Breaking News no Seattle Seahawks John Schneider resolveu trabalhar e trocamos por um defensor Ele é Roy Robertson Harris, que está vindo do Jacksonville Jaguars E o Seahawks está enviando uma escolha de sexta rodada de 2026 Então, repetindo, Roy Robertson Harris do Jacksonville Jaguars É o novo jogador do Seahawks, trocado por uma escolha de sexta rodada de 2026 Essa é a informação dada agora há pouco pelo Ian Rappaport em seu Twitter O Harris tem 31 anos, é natural de Auckland, na Califórnia Tem 1,96 e pesa 132 quilos Ele passou pela UTEP no college e entrou na NFL como um jogador não draftado pelo Chicago Bears em 2016 Atuou lá até 2020 e aí depois foi para o Jaguars onde estava até hoje Em sua carreira ele tem 198 tackles e 19 sacks E essa temporada 5 tackles e 2 sacks Ele chega ao Seahawks para ajudar no miolo da linha ofensiva Que está sofrendo com a lesão do Byron Murphy E também sofrendo nos últimos jogos, principalmente contra o jogo terrestre E no domingo temos O Atlanta Falcons que vem de mais de 200 jardas terrestres no último jogo deles A troca não necessariamente tem a ver com a lesão do Byron Murphy Nada, não dá para ligar Ah, o Byron Murphy está com algo mais grave por isso O que está vindo, acredito que seja mais para reforçar mesmo a linha ofensiva E possivelmente veremos isso já nos primeiros 20 reports da semana Que eu acho que o Murphy deve voltar logo logo Então é essa a notícia Roy Robinson Harris, defensivo e técnico dos Jaguars O novo jogador do Seahawks trocado por uma escolha de sexta rodada de 2026 Lá com o Jacksonville Jaguars Voltamos a qualquer momento com novas informações Ótima semana aí, go Hawks!